funda função sacerdotal com ofício sacerdotal. Nós não temos o ofício sacerdotal na configuração da antiga dispensação. Porque a configuração na funcionalidade da igreja da antiga dispensação, enquanto ofício, esse ofício não está mais em vigência. Esse ofício foi dado como privilégio a uma das tribos, das doze tribos, a uma tribo, a tribo de Levi. E aqueles homens, então, separados naquela igreja da antiga dispensação, eles tinham a missão dada por Deus de representar o povo diante de Deus, de interceder a Deus pelo povo e de oferecer sacrifícios a Deus pelo povo e por si mesmo. Porque ele era da mesma natureza, da mesma essência do povo, sujeito às mesmas mazelas do povo. Mas ele era um agente messiânico naquele contexto. Isso na antiga dispensação. Na nova dispensação, esse ofício, então, na configuração instituída do Antigo Testamento, ele é interrompido. Ele não está mais em vigência. Entretanto, entretanto, preste atenção nisso, há uma ampliação da função sacerdotal. Isto porque agora nós não precisamos mais dos mediadores. Dos mediadores para cumprir com aqueles deveres estabelecidos por Deus. Importante entender isso. Então, todo cristão, homem, mulher, crianças, anciãos, tem o privilégio agora de, pelo novo e vivo caminho e pela mediação exclusiva de Cristo, a chegar-se a Deus e usufruir de todos os privilégios conquistados por Cristo Jesus para a sua igreja, nesse sentido. Mas quando nós estamos falando, então, entendendo a questão do ofício, não temos mais em voga a questão do ofício. Mas temos a questão da função sacerdotal, que é vista e que é exercida dentro do prisma, especialmente, e é isso que eu quero tratar com vocês, da intercessão, do cuidado e do zelo com a família, antes mesmo da instituição da tribo de Levi, que iria cuidar do culto, que iria oficializar o culto, que iria ensinar o povo sobre o como adorar a Deus. Então, essa função já era exercida, e eu penso que nós temos muito a aprender, especialmente pela ampliação daquilo que nós experimentamos a partir da nova dispensação. Nessa manhã, eu quero mostrar dois casos, dois casos sobre a função, dois casos de homens que exerceram a função sacerdotal no lar. No primeiro momento, eu quero abordar, e chamo você para abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 25, a função do homem como marido. Eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 25, de um homem que casou, de um homem que constituiu uma família, e este homem se torna um intercessor, um homem que ora por sua esposa. Me refiro aqui a Isaac. A Isaac, que é um agente messiânico também, dentro daquilo que haveria de acontecer, apontando para o Senhor Jesus Cristo, amado da nossa alma. O livro do Gênesis, portanto, o capítulo de número 25, eu quero ler com vocês o versículo de número 21 e o versículo de número 26. Está escrito assim, livro do Gênesis, capítulo 25, 21 e 26. Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Homem, presta atenção nisso. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. E o Senhor lhe ouviu, no plural, irmãos, as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo 26, diz assim, depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Chama a sua atenção para o versículo 20, que diz o seguinte, que ele tinha 40 anos quando se casou. A mulher deu a luz quando ele tinha 60 anos. O menino casou, era um menino, de 40 anos, um rapazinho de 40 anos. para aquele tempo, naquele contexto, era um rapaz. É interessante, irmãos, nós entendermos isso, para entender o quão precioso é essa informação que o Senhor Deus quis deixar para a sua igreja. e que nós, homens, precisamos aprender com este registro, a observar as coisas, a ter sensibilidade, a ter uma dose cavalar de compaixão no exercício da nossa relação com o nosso conge. Este homem, que nós temos o registro aqui, ele estava vivendo um tempo de luto por conta do falecimento da sua mãe. Ele estava muito abatido, ele estava muito mal. Um sujeito extremamente mimado, cuidado pela mãe, afagado pelo seu pai, mas, sobretudo, pela sua mãe. Você deve se lembrar que quando ele foi crescendo e que a sua mãe percebeu que o seu meio-irmão, Ismael, fazia zombarias contra ele, a sua mãe não suportou e pediu a Isaac para mandar a Gá embora juntamente com o filho de Abraão. Então, ele era cercado por carinho e a sua mãe tombou, porque é assim que a vida acontece, é assim que a história da nossa vida. A mãe dele tombou num determinado momento, já idosa, e ele ficou muito mal. E o seu pai percebe que, diante da situação e diante da idade, aquele menino precisa se casar. O seu pai, então, dá uma missão ao seu servo para que vá no meio dos seus parentescos e traga uma moça da mesma estirpe que tem os laços familiares para que se case com Isaac. Não podia ser de outra família, de outro povo. E o empregado, então, cumpre com esta missão, realiza essa missão debaixo de oração, buscando o conselho de Deus, pedindo a Deus sinais para que ele não errasse, não podia errar, ele tinha feito um juramento ao Abraão e Deus agraciou aquele servo naquela missão e depois de fazer uma tratativa com a família, depois de oferecer o dote e tendo perguntado à moça se ela topava, se ela aceitava, ela aceitou e acompanhada, portanto, com as moças que cercavam a ela, ela arrumou nessa missão, seguiu o seu caminho e quando ela vem aproximando-se do lugar onde residia Isaac, ela viu que via aquele moço e ela apiou do animal e perguntou ao servo quem era aquele moço, então, o moço disse que era Isaac, o pretendente, o moço com quem ela haveria de se casar. E aí, irmãos, nós temos no texto bíblico do livro do Gênesis, no capítulo de número 24, que diz assim o texto, essa informação é muito importante, no versículo 27 diz assim, Isaac conduziu-a, então, ela se aproxima, ela cobre-se com o véu, se aproxima uma moça extremamente recatada, dentro daquele contexto, isso era extremamente prudente e salutar, necessário, Isaac, então, conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca e esta lhe foi por mulher, não teve lua de mel aquele planejamento, não, entendeu? A coisa é selada ali, rapidamente. E olha só que bem que o casamento fez para esse moço enlutado, ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. A primeira informação que eu tenho das muitas bênçãos que vem acompanhado do casamento é que casamento pode trazer consolo para um menino triste, um menino triste por conta de perdas, no caso ali, a perda da mãe, ele estava mal, mas quando depara com essa jovem e ao casar com essa jovem e nessa lua de mel rápida nas coisas que se desenrolam rapidamente, ele é consolado e ele ama essa moça. O texto não dá uma informação precisa de quanto foi que ele constatou depois do casamento, de quando foi com precisão que ele constatou que tinha uma coisa ali que não estava bem. que era o fato de que a sua esposa não podia se engravidar. Talvez, no primeiro ano, depois de alguns meses, avaliando e percebendo que não tinha emplacado a gravidez, ele então nota e me parece que o texto no registro de Moisés que nós lemos, me parece que essa constatação se deu logo no início. Logo no início. Quero crer que isso tenha acontecido no primeiro ano porque esta relação que Moisés faz do tempo do casamento, aí tendo ele 40 anos e do nascimento dos meninos tendo ele 60 anos, me parece que isso aconteceu logo no início do primeiro ano. E é interessante, importante nós entendermos isso, se você ouviu, se você não ouviu, eu recomendo que você ouça a mensagem do nosso irmão seminarista Luciano de domingo passado sobre a importância de ter filhos, das muitas lições e na exposição que ele fez, de que naquele contexto não ter filho era algo assim terrível, vexatório, humilhante, especialmente para a mulher naquele contexto cultural. Era sinal de maldição não poder ter filhos. E este homem, portanto, agente messiânico, herdeiro da aliança com seus pais, percebe isso e ao perceber este homem começa, portanto, a cumprir com a sua função sacerdotal de intercessor. Ele olha para aquela situação e ele, então, se dirige a Deus, irmãos. Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Não orou uma vez, não orou isoladamente, não orou pontualmente, ele orou muitas vezes. Diversas vezes este homem recorreu a Deus, buscou o Senhor Deus e intercedeu insistentemente por sua mulher, irmãos. e eu penso, irmãos, que isso se deu porque ele é um homem crente, porque ele sabe da sua história, porque certamente os seus pais falaram com ele que ele é filho, que ele é fruto de um milagre, que ele é fruto de uma intervenção de Deus. É importante contar para os filhos, os nossos filhos, sobre as coisas que Deus fez, para estimular os nossos filhos a encontrarem o caminho da oração e da intercessão. Certamente Isaac ouviu quando seus pais então contaram para ele que Abraão, chamado aos 75 anos, tendo recebido a promessa, e isso levou 25 anos para que a sua mãe, já idosa, não tinha nenhuma condição biológica para ficar grávida e, entretanto, pela intervenção de Deus, o Deus que cumpre com a promessa, fez com que ela fosse fecundada, fez com que ela fosse curada da sua esterilidade, engravidasse, e ele veio ao mundo. E essas questões, portanto, certamente foram ouvidas diversas vezes. E isso nutre o coração deste jovem senhor, agora chefe de família, cabeça do lar. E eu penso que dentro desse contexto, este homem crente e tendo conhecimento de que Deus realiza milagres, ele se porta de um modo em que revela sensibilidade e compaixão. Porque se, por um lado, está sob os nossos ombros, homens, a função de interceder pelo nosso cônjuge, por outro lado, é preciso ter sensibilidade, é preciso olhar com ternura, é preciso avaliar as circunstâncias e situações e nesse sentido empreender ações enquanto intercessores em que revela compaixão. Eu penso que Isaac muitas vezes encontrou a sua esposa no canto da casa, triste, talvez chorosa, talvez fazendo perguntas a Deus, por que Deus até agora? já tentamos tantas vezes? Será que o senhor se esqueceu de mim? Certamente, um homem que é sensível, um homem que conhece a Deus, ele vai constatar na sua relação conjugal momentos em que a sua esposa não está bem, momento em que a sua esposa precisa de amparo espiritual, momento em que a sua esposa precisa de ombro, momento em que a sua esposa precisa ver a sua prática piedosa por meio da oração deste homem que vem e abraça e ora e intercede pela sua mulher, irmãos, desse Deus que olha para as nossas mazelas, desse Deus que olha para as nossas crises de um modo coletivo, mas também individual, quando aquilo nos consome, quando aquilo azeda a nossa alma e tende a enfraquecer nos na fé, certamente este homem viu a sua esposa muitas vezes abatida e cansada, mas o texto é categórico em dizer Isaac orou ao senhor por sua mulher, porque ela era estéreo, tem o diagnóstico, tem a constatação da crise, tenha precisão daquilo que assolava a alma daquela mulher e este homem portanto não se omite, não furta-se no seu dever e no seu privilégio de orar a Deus e falar Deus, visite a minha esposa senhor, console o seu coração, cure o seu útero, talvez não e certamente com o conhecimento que nós temos hoje, com as descobertas científicas, mas ele sabia qual era o problema e sabendo qual era o problema orava a Deus para que Deus pudesse trazer uma solução porque Deus já tinha feito isso na vida de sua mãe e a questão é se Deus foi capaz de fazer no momento seria ele capaz de fazer em outro momento e este homem portanto estimulado por isso ele ora por sua esposa meu amado irmão é sabido que crises e situações adversas chegam na nossa casa que abate a nossa esposa que leva a nossa esposa às lágrimas que pode levar a nossa esposa a definhar-se espiritualmente emocionalmente os reflexos disso às vezes são vistos no físico da mulher que Deus nos deu a mulher da nossa mocidade e a questão é o que nós faremos irmãos o que você faz o que eu faço o que nós fazemos quando nós encontramos o nosso conge numa situação em que o abatimento está estampado na face como que nós reagimos quais são os meios que nós utilizamos dentro da nossa função e do privilégio de poder falar com Deus e pedir a Deus para que promova uma intervenção uma mudança no quadro uma guinada na história será que nós fechamos os olhos diante das muitas atividades e responsabilidades que nós temos de uma agenda congestionada lotada de compromissos que nós temos será que nós deixamos as coisas passarem desapercebidas será que nosso olhar é um olhar que revela ternura compaixão será que os nossos ouvidos revelam sensibilidade na voz da nossa esposa e que nós somos capazes de captar aquilo que está sendo vivenciado por ela este homem cumpriu com a sua função e este homem orou ao senhor e o texto é maravilhoso porque o texto diz assim e o senhor lhe ouviu as orações foram muitas orações foram muitos anos de súplicas a Deus foram diversas as circunstâncias em que este homem talvez dentro de casa talvez no campo ele era um homem antes de se casar que ele ia para as terras para o deserto para meditar quem sabe nessas meditações olhando para o vasto céu que Deus criou olhando para a criação para as estrelas a lua o sol no seu fulgor quem sabe este homem olhou e falou Deus tu criaste tudo isso tu podes visitar minha casa tu podes dar uma guinada lá tu podes fazer um milagre eu quero te dizer homem que você precisa ouvir com atenção a voz e o que está por detrás da voz da sua esposa eu quero te dizer homem que você precisa olhar os detalhes para perceber o que é que causa angústia no coração da sua esposa eu quero te dizer que você precisa no trato com a sua esposa revelar compaixão para com ela e orar por ela insistentemente eu quero te dizer que você precisa dar colo a ela precisa dar ombro que você precisa interromper coisas que as vezes você tem elegido como sendo importantes para escutar a sua esposa e depois de escutar orar com ela e por ela chamá-la e colocar a cabeça dela no seu peito e colocar as mãos sobre a cabeça dela e fazer com que ela perceba que você está com ela que você valoriza as coisas que ela valoriza que as coisas que são importantes para ela também são importantes para você era importante para a Rebeca engravidar irmãos para se ver livre daquela humilhação era importante para ela ser visitada por Deus e aquele homem percebeu isso e porque percebeu isso ele orou ao Senhor Deus você precisa homem não por uma questão mística quando a sua esposa dormir e se você não pegar no sono primeiro levante bote as mãos na cabeça da sua esposa faça com que ela perceba faça com que ela sinta que você está dedicando aquele momento lutando contra o sono para interceder por ela para que ela consiga e perceba que ela é acolhida que ela é amada que você está com isso evidenciando o nosso Salvador Jesus Cristo o supremo modelo de sacerdócio que ora constantemente por nós ainda hoje estando ele assentado à direita de Deus o Pai o segundo caso que eu quero trabalhar com vocês agora de um pai um pai que era esposo também mas agora o cuidado desse pai eu chamo você e convido você a ir comigo para o livro de Jó no capítulo de número primeiro os versos quatro versos cinco então o primeiro caso é o homem exercendo a sua função como marido intercessor a que foi e que como procedeu em razão ou em favor da sua esposa o segundo caso é a função do homem como pai exercitando ao sacerdócio no lar em favor dos filhos capítulo primeiro do livro de Jó versículo quatro ao versículo cinco diz assim seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles decorrido o turno de dias de seus banquetes chamava Jó a seus filhos e os santificava levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles pois dizia preste atenção nisso talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração assim o fazia Jó continuamente amém o homem mais importante do oriente conforme o próprio registro das escrituras o homem mais rico daquele tempo daquele momento ele não deixou de cuidar da vida espiritual de seus filhos e de suas filhas este homem tem muitas posses irmãos este homem ele tem muito dinheiro este homem tem muitos empregados e quem tem bens quem tem que exercer uma gestão sobre os seus recursos às vezes pode ser engolido engolido pelas demandas porque quem ganha muito dinheiro meu pastor dizia o seguinte que quem ganha muito dinheiro que tem gente que fica afobado para ganhar muito dinheiro e depois fica muito preocupado em perder o dinheiro que ganhou então quem tem dinheiro ele precisa o tempo todo estar ali acompanhando administrando e isso traz uma demanda muito grande e porque traz uma demanda muito grande um cuidado isso pode fazer com que pensemos que as coisas mais importantes tem a ver com a gestão dos nossos recursos não estou dizendo que isso não é importante dizem que o que engorda o boi é o olho do dono um negócio assim um dito no nosso contexto que é dito por aí em todos os lugares do nosso país mas este homem nem por isso nem por que tinha essa demanda grande este homem entendeu o que era prioridade este homem não foi um homem relapso não foi um homem descuidado no que diz respeito a vida espiritual dos seus filhos e filhas este homem conforme nós vemos ele tinha uma família maravilhosa irmãos os seus filhos eram amigos amigos uns dos outros e amigos das filhas eu tenho a impressão que toda semana eles faziam um churrasco toda semana eles faziam uma festa o texto diz assim conforme diz o texto cada um por sua vez eu penso que eles já saiam do encontro do fim de semana dizendo a semana que vem é na casa de quem aí já levantava a mão na minha casa semana que vem ia fazendo um rodízio dessas festas que eram regadas a muito churrasco e crente gosta de comer e bebida também e este pai portanto ele olha para esse cenário eu tenho a impressão o texto não registra isso mas eu imagino que como pai porque lá em casa é assim quando eu vejo os meus filhos assentados conversando brincando se abraçando eu fico assim mãos cheios quase que como um balão se alguém chegar com um alfinete e furar a coisa eu fico maravilhado com a cena que vejo não estou dizendo que eles não tem intenções eles são pecadores mas eu fico imaginando que Jó quando tinha conhecimento dessas festas desses encontros ele como pai ele ficava feliz que maravilha meus filhos são amigos estão se confraternizando que festa maravilhosa e talvez durante a semana eles contavam e essas coisas iam permeando esta família família bem estruturada mas este homem ele conquanto certamente ficava feliz com este relacionamento que os filhos tinham mas ele não descuidava da vida espiritual dos filhos porque a ideia é o seguinte preste atenção nisso vamos prestar atenção nisso se o relacionamento horizontal estiver bem dos nossos filhos que se abraçam se beijam comem juntos bebem juntos celebra os aniversários juntos mas entretanto a relação vertical não está bem pode ser uma tragédia porque não adianta os nossos filhos se confraternizarem não adianta os nossos filhos se relacionarem bem se eles não tiverem vida com Deus seria um fracasso terrível para a família da aliança certamente este homem ficava feliz feliz com isso mas ele olhava para esse cenário que ia se desenvolvendo com essas atividades da família e ele então agia porque ele velava da vida espiritual dos seus filhos naquilo que ele podia fazer e na função que ele podia empreender ele não foi descuidado sabe por quê? porque nas festas e festas que vinham nesse caso acompanhadas de bebidas embora o texto não está dizendo que beber seja pecado mas a bebida pode propiciar alguns tipos de pecado quando a pessoa se torna insensata a bebida pode tirar o bom senso de uma pessoa e fazer com que ele faça coisas mediante o efeito da bebida que ele não faria em outra circunstância é verdade você pode estar certo disso que uma pessoa sem o efeito da bebida se porta de um jeito e com o efeito da bebida é possível que ela se porte de outro jeito que ela diga coisas que não diria sem o efeito da bebida que ela não frequentaria lugares sem que isso acontecesse este homem olha para isso e quando então encerrava essas atividades diz aí o texto que decorrido o turno de dias de seus banquetes presta atenção acabavam as festas as celebrações chamavam Jó seus filhos e os santificavam porque Jó ele fica preocupado com as coisas ele está feliz por algumas coisas que acontecem mas ele está preocupado com outras e tem a ver com a vida espiritual tem a ver com a vida santa tem a ver não do ponto de vista do prisma social mas do ponto de vista horizontal relação com Deus como está a vida dos meus filhos o que eles possam ter feito o que eles falaram nessas festas e esse homem então agia imediatamente ele não deixava para depois não irmãos ele não protelava as decisões e as ações que tinham que ocorrer porque pensava na santidade da vida porque pensava na santidade da vida ele tinha muito bem definido a santidade de Deus porque nós vamos agir para cuidar da vida espiritual dos nossos filhos quando as virtudes e a santidade de Deus estiver bem assentado no nosso coração e nós então compreendermos que determinadas coisas são afrontas são agressões à santidade de Deus e meus irmãos quais são as coisas hoje que podem potencializar a que os nossos filhos pequem contra Deus talvez hoje no nosso contexto não sejam os encontros dos nossos filhos até porque existe um individualismo um egocentrismo em que às vezes as festas ocorrem isoladamente as famílias estão distantes umas das outras os nossos filhos crescem e acabam morando longe e raramente marcam encontros para que estejam juntos raramente mas quais são as situações de hoje que podem favorecer a que os nossos filhos manchem as suas vestes quem sabe seja o smartphone que nós presenteamos os nossos filhos cedo demais precoce demais em que eles ficam isolados demais trancados nos seus quartos e fuçando e investigando ou acessando coisas que eles não podiam acessar coisas que vêm e danificam a mente porque coisas que são acessadas indevidamente e no horário ou num tempo que não é oportuno e que a construção da maturidade ainda não aconteceu pode danificar drasticamente a mente dos nossos filhos poluir a mente dos nossos filhos irmãos quais são as coisas do nosso tempo e as circunstâncias que podem potencializar o desejo pecaminoso dos nossos filhos a que pequem contra Deus e que nós não temos cuidado da vida espiritual e da santidade de vida dos nossos filhos irmãos homem toma conta dos seus filhos homem não fica dando somente para sua esposa dentro desse contexto que ela é a sua ajudadora você precisa agir na sua autoridade paterna homem você precisa aproximar dos seus filhos e das suas filhas você precisa conversar com eles ouvir deles confrontá-los agir com compaixão com graça mas também com firmeza para que os seus filhos não manchem as vestes e assim pequem contra Deus e aqui nesse texto com a sua bíblia aberta note que nós vemos aqui três coisas importantes da função sacerdotal deste homem no que diz respeito a vida espiritual dos seus filhos em primeiro lugar Jó levava a sério a santificação decorrido o turno de dia de seus filhos chamava Jó a seus filhos e o santificava Jó levava a sério a vida de santificação a santidade irmãos segunda coisa Jó 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 cedo ele tinha ele tinha que dar tarefa aos seus empregados ele não era um homem descuidado com as suas coisas mas este homem acordava e oferecia sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos nosso problema é que nós queremos muito conforto nós queremos chegar em casa pegar o controle remoto da televisão e botar os pés em cima do sofá e ficar passeando na televisão nesse monte de porcaria que existe que não acrescenta quase nada a ninguém e quando enquanto nós devíamos dedicar um tempo para sentar com os nossos filhos para cuidar dos nossos filhos para ajudar os nossos filhos não mais oferecendo sacrifícios porque Cristo já ofereceu de uma vez por todas mas ainda existem coisas que nós precisamos realizar em prol da vida espiritual dos nossos filhos terceira coisa Jó tinha uma mente madura contra a natureza de seus filhos Jó não era um homem ingênuo não é por conta das virtudes que os filhos tinham não é por conta da amizade que os seus filhos desenvolviam e que era visto de modo pujante que Jó pensava assim não meus filhos são bons demais as virtudes dos meus filhos porque tem pai que é bobo bobinho bobinho esse pai olha para algumas virtudes do filho meu filho não meu filho se orgulha e bate no peito bobai seu filho é pecador Jó dizia assim talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração assim assim o fazia continuamente irmãos toda semana acabavam a festa Jó fazia o tempo todo Jó era um pai que não era ingênuo imaturo no que diz a natureza pecaminosa dos filhos é provável que meus filhos tenham pecado e se pecaram eu quero agir eu preciso agir eu preciso cuidar eu preciso pedir a Deus Deus cuide dos meus filhos como é pai que você tem agido com seus filhos qual a relação que você tem estabelecido com seus filhos como é que você tem apontado o caminho para ele como é que você tem assentado para conduzi-los para falar dessas verdades do evangelho eu quero terminar preciso terminar porque tem um aroma que vai permeando os espaços da IPG2 nessa manhã não é verdade? e nós precisamos dar conta da nossa escola bíblica dominical eu tinha muita coisa que eu gostaria de falar com vocês está aqui na minha cola mas eu quero encerrar eu quero te dizer você homem você homem casado você homem que está namorando para casar você homem que vai casar em nome de Jesus cuide da sua esposa porque mesmo cuidando da nossa esposa às vezes tem coisas que fogem do trilho ore por sua esposa represente Cristo nessa relação em nome de Jesus represente o Senhor Jesus deixe a sua esposa ver Jesus em você como um homem interno como um homem que tem compaixão como um homem gracioso não ofusque a glória de Cristo não, meu irmão peça ao Senhor Jesus para lhe ajudar nessa missão que é uma responsabilidade um dever mas também um privilégio você vai dar visibilidade ao amado Salvador Jesus Cristo na sua relação conjugal você pai cuide dos seus filhos eu sei que há um tantão de coisa que há muitas coisas que conspiram contra nós o tempo talvez hoje seja o nosso pior inimigo por conta de muitas coisas que nós elegemos como sendo importantes enquanto que na verdade não são tão importantes assim em nada instrua os seus filhos fale sobre os seus filhos tratando seriamente sobre o pecado não falando que são erros fala que é pecado mesmo sociedade contemporânea quer fugir disso fala não é um errinho é um deslize não é pecado meu filho isso aqui é pecado mentir é pecado fazer essas coisas são pecados ore por eles agora há um texto em hebreus no capítulo 5 no versículo 12 que vai mostrar que quando Deus levantava os sacerdotes ainda pensando naquela configuração do antigo testamento para falar da nova na pessoa de Jesus Cristo e esse texto ele tem uma lição que é muito importante para nós pais nós maridos aqui nessa manhã nós precisamos tomar cuidado para que no exercício da nossa função sacerdotal não nos tornemos legalistas com o nosso cônjuge nem com os nossos filhos você precisa entender tem como medidor para você não se tornar legalista ríspido nos tratos nas ações no pastoreio você precisa entender que você é da mesma natureza que os seus filhos e do seu cônjuge quando você compreende isso você vai agir na sua função sacerdotal do lar conduzido pelo que a palavra ensina sem pender para a direita e sem pender para a esquerda você vai encontrar o meio do equilíbrio o equilíbrio melhor dizendo você vai revelar compaixão você vai mostrar graça e o nome de Cristo pode estar certo disso o nome de Cristo será honrado seus filhos aprenderão a amar Jesus a partir de você o seu cônjuge vai se tornar mais piedosa a partir do modo como você lida a pecados que estão nas nossas vidas mas à medida que nós avançarmos pela graça de Deus nós vamos efetuar as conquistas que precisam ser feitas em nome de Jesus creia nisso mas talvez as mulheres aqui nessa manhã talvez cujo esposo não seja crente fala assim mas pastor lá em casa meu marido não é crente você também tem a benção de exercer a função sacerdotal por conta do sacerdócio universal uma vez que nós estamos em Cristo todos nós gozamos estamos ligados a Cristo usufruímos dos ofícios de Cristo então você pode mulher pela graça de Deus não que seja fácil mas você pode orar também pelos seus filhos você pode cuidar dos seus filhos e tem sido na história da igreja uma grande bênção de mulheres que porque os esposos não assumiram e não eram crentes melhor dizendo essas mulheres cumpriram graciosamente por obra e graça de Deus e Deus foi propício a essas mulheres a história está cheia de exemplos de mulheres piedosas que oraram que instruíram que foram firmes e Deus alcançou seus filhos então você também mulher pela conquista de Cristo pode fazer isso mas prioritariamente dos homens crentes nós precisamos cumprir e realizar nossa função de sacerdote do lar que Deus te ajude homem que Deus nos ajude que Deus nos abençoe nessa manhã eu quero convidar você nesse momento a fechar os olhos a ficar de bem que Deus nos abençoe que Deus nos abençoe